Olá amigos, meu nome é Tiago, como alguns de vocês sabem e se calhar viram num vídeo anterior eu uso uma câmera da Xiaomi, é a Xiaofang, é uma câmera de vigilância que já não se vende aqui para o mercado europeu e é uma pena porque é ainda uma excelente câmera, mas eu hoje trago-vos aqui uma alternativa também da Xiaomi vamos fazer aqui o unboxing Um pequeno à parte antes de começar aqui o unboxing é que esta caixa desiludou-me um bocadinho eu sei que isto aqui é só uma câmera, não tem nada de especial, mas normalmente a Xiaomi traz-nos aqui umas caixas branquinhas como por exemplo aqui a fita LED da E-Lite e neste caso traz aqui uma caixa de cartão castanha com bastante fita cola nem parece uma coisa que tenha aquela telaça da Xiaomi, mas vamos ver como é que isto é por dentro Hoje vou usar aqui a ajuda do meu X-Hato, porque isto aqui tem bastante fita cola assim já gosto mais vamos tirar aqui este plástico assim já gosto mais afinal esta caixa de cartão é de ser só uma caixa de proteção exterior e a verdadeira caixa do artigo está aqui, assim já fica mais de acordo com as minhas expectativas vamos então tirá-la aqui da caixa uma caixinha pequeninha aqui o manual como sempre em chinês e aqui a câmara zita vamos também tirá-la aqui do plástico muito interessante e aqui nesta caixinha traz provavelmente um cabo USB o cabo aqui micro USB parece bastante comprido e aqui o carregador que sem surpresas é com a ficha chinesa vamos como sempre usar aqueles adaptadores uma particularidade aqui desta câmara é que não é só uma câmara podem ver que tem duas câmaras tem também aqui aquela entrada universal para colocarem num tripé e aqui tem a ranhura para colocarem num cartão de memória micro SD podem ver aqui o cabo é bastante extenso é até para aí dois metros vamos ligar então aqui a câmara tentar configurar tem aqui um LED indicar que a câmara está ligada e pronta a conectar se for como a anterior só quando fica azul é que ela está configurada e vamos como sempre aqui a aplicação MioM vamos carregar aqui no botão do reset para... ok, está bem já está aqui uma luz laranja a pescar está bem não está aqui a encontrar automaticamente a câmara por isso vamos adicionar aqui manualmente a câmara é esta Wa Lei Xiao Fang está bem, já sei vamos avançar vamos ligar aqui a nossa rede wireless e agora vamos ver se ela reconhece aqui o código QR vamos acreditar que o que ela está a dizer é verdade, não é? vamos avançar então e já está aqui a conectar, espero eu já temos aqui a luz a pescar azul e quando está fixa deve estar configurada pelo menos na anterior é assim que funciona então, não ligas? Alô! 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 Perceberam? o que ela queria dizer é que já está configurado e que já se pode utilizar e está aqui o led azul portanto, done vamos atribuir aqui uma localização e vamos utilizar podemos mudar o nome se quisermos mas não vou fazer isso e agora vamos ver se ela liga vamos para aqui no sítio mais bonito olê! 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 bem, desculpem lá antes de mais aqui a desarrumação bem, isto aqui está aqui um bocado desarrumado por isso eu vou colocar a cámara assim num sítio mais agradável e já vos vou mostrar como é que isto funciona bem amigos, eu tenho que vos dizer que eu estou parvo com esta cámara fica aí mesmo estupefacto com o que isto está a fazer e eu vou-vos deixar aí o vídeo daquilo que estou a capturar aqui em direto na aplicação e porque é que isto me está a deixar aqui um bocadinho estupefacto é que isto tem uma visão de 360 graus vocês podem ver aí na cámara que eu consigo ver tanto a parte debaixo da mesa eu coloquei isto numa mesa mais ou menos aqui central da sala para terem aqui uma vista panorâmica da minha sala e já agora ficam a conhecer eu tenho ali a minha cadela, a minha leia podem dizer olá apesar dela estar a dormir e vocês podem ver que eu consigo ver tanto o teto como a visão 360 graus da sala incluindo aqui a mesa onde a cámara está estou completamente na boca aberta pelo que indica aqui também dá para ativar aqui a opção para detectar movimento e seguir o objeto caso ele encontre movimento ou seja se aqui a leia decidisse acordar e se pusesse aqui a andar provavelmente a cámara iria seguir o movimento dela vamos tentar leia leia anda leia não funcionou mas vamos deixar isto para mais aqui um bocadinho outra opção que tem aqui é receberem notificações quando detecta o movimento muito porreiro tem como também a minha xofeng visão noturna leia anda anda leia vou muito rápido se tiverem um cartão de memória podem ver as gravações tal como a outra xofeng podem aceder através de dados imóveis ou seja se tiverem na rua fora de casa conseguem ver aquilo que a cámara está a ver e se receberem uma notificação de detectar um alarme isto faz um vídeo de 15 segundos que podem ver aquilo que despolutou o alarme entretanto a minha leia decidiu aparecer vamos fazer aqui uma apresentação leia diz olá diz olá leia olá olá pessoas olá olá olha quem está ali estão a ver como puderam ver ela detecta movimento e segue o objeto neste caso a minha cabela tcharam viram afinal isto funciona falta dizer também que esta cámara filme em full HD que não tem um preço muito barato comparado com outras cámaras mas tem estas especificações quase únicas e que podem ser muito úteis se calhar para usar como baby monitor como uso não tem grande interesse mas para a cámara de vigilância o facto de ter esta visão de 360 graus pode ser de facto muito útil também de notar que esta cámara não tem limitações a nível da região ou seja enquanto que a outra xofeng os modelos mais recentes só podem ser utilizados se não estou em erro na China e na América esta aqui pode ser utilizada em todo o mundo não tem restrições de região e como eu disse através da app MIOM podem também aceder remotamente onde quer que vocês estejam como cámara de videovigilância tem aqui uma solução que até se torna económica quando comparando com cámaras de vigilância próprias e profissionais e torna-se então uma opção muito interessante tem também som nos dois sentidos ou seja vocês podem ouvir o que a cámara capta e podem falar ativar o microfone do vosso smartphone e falar e onde a cámara estiver vocês conseguem ouvir aquilo que estão a dizer se estiverem no ladrão de vossa casa vocês podem dizer é ele por lá sai daí pá o que é que estás aí a fazer e ele vai ficar cheio de medo e vai-se logo embora ou não e pronto meus amigos ficam aqui com as primeiras impressões desta cámara as primeiras impressões é que ela é espetacular o facto de podermos ligar aqui um tripé ou podermos montar a cámara no teto através deste parafuso também está top e penso que é tudo se tiverem alguma dúvida deixem aí nos comentários que eu tento responder como sempre subscrevam carreguem no sininho ou sigam-me nas redes sociais essas coisas todas comentem isso para mim é muito importante comentem deixem o vosso gosto fiquem bem e vemo-nos na próxima e aí e aí e aí e aí